Uiii Uiii Sabia que eu fui a campeão de salto? É, claro. Olá aventureiros, tudo bem com vocês? Prontos aí para mais uma aventura. Hoje vocês vão conhecer com a gente a Igreja Santa Paulina que ela fica situada em Nova Trento, Santa Catarina. É isso aí. Vamos lá com a gente? Vivendo o mundo afora... Vai! Música Bom, vamos lá pessoal. No último episódio do nosso blog de bordo a gente teve uma experiência mágica na represa do Perimbó que fica em Petrolândia, Santa Catarina. A gente trabalhou, descansou, brincou, pescou, se divertiu um monte. Mas a viagem tem que continuar então. Então era hora de embalar as nossas coisas e seguir em frente. Como de costume a gente se meteu em algumas enrascadas pelo caminho mas isso a gente vai explicar melhor agora para vocês. Bom, então do caminho do Perimbó até Nova Trento aí seriam 162 km que a gente deveria estar rodando. Quando a gente acessa lá o Google Maps e olha as coisas ele tem um traçadinho amarelinho lá que aparentemente são as principais rodovias que a gente acreditava que seriam todas asfaltadas. Mas não é bem assim que funciona. Então a gente também seguia sempre meio que cegamente o nosso GPS a gente foi lá, mapeou o lugar que ele tinha que ir para seguir, ele traçou a rota e a gente simplesmente foi seguindo esse caminho. Vocês vão ver que no começo da filmagem estava uma diversão a gente conversando, brincando com as pessoas a gente até no caminho de asfalto ali passou por uma empresa de asfalto lá, uma indústria tentei fazer umas filmagens, mas deu muita interferência também então só peguei algumas ceninhas mas vai dar para vocês darem uma olhadinha também como é que ficou mas depois a gente se encrencou numa... a gente ficou puto só para ser bem sincero É isso ai, dá uma olhada ai Música 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 Meu Deus pessoal, que furada que eu e a Vani nos metemos já a gente foi querer pegar o caminho para Botuberá lá de Petrolândia botou no GPS Nova Trento botamos no GPS aqui eles mandou para um caminho aqui BR 486 está marcando aqui não sei se é 486 mesmo, mas é o que está marcando o GPS cara, a gente está andando a 5km por hora, assim, impossível umas lombeiras assim, umas caídas assim e do meio do nada assim não tem, ai, ela tem uma viva, velho meu, que desgraça mesmo por lá, por lá estrada não só mesmo e vai longe ainda é, está andando, juro para vocês assim sei lá, 5km por hora, assim está muito devagar e é só desses espetinhos com lata, né é para sinalizar para as pessoas que já morreram ali Música Bom, em resumo, a estrada estava horrível toda esburacada, era uma pirambeira sobe e desce uns barrancão para tudo quanto é lado a Maria sofreu mas, ai, a gente resolveu fazer uma parada no meio desse caminho depois que a gente saiu, na verdade, desse trecho muito ruim chegou numa cidadezinha, uma vilazinha e ai, a gente parou para fazer um lanche, comprar um pão e tal sabe quando está o estômago virado, assim, de tanto ficar quicando achacalhando é tipo, eu estava enjoado de fome já, assim e ai, lá nesse lugar onde a gente comprou umas coisinhas para comer a gente conversou com o pessoal e eles falaram que ah, não, aqui é Botuverá e daqui até Nova Trento vai ser asfalto nós, ah, meu, show de bola, saímos felizes da vida uhuuu, agora vai ser tranquilo mas ai, filho ai é o momento que a gente quer tacar o GPS pela janela ai dá uma olhadinha no que aconteceu agora porra galera, esse GPS agora que a gente percebeu que ele está apulgado, saímos lá de Botuverá que já tinha nos fodido inteiro e agora entramos de novo no nosso segundo lugar, meu, que desgraça caralho, olha os pedregulhos pra furar o pneu da marinha, meu, caralho ai, no meio eu tô nada que trampo, velho dá uma olhada ai bom, mas que fique ai de lição pra todos os aventureiros como nós ou as vezes vocês também que querem cair na estrada nunca confiem no GPS não importa o aparelho não cega a mente né não cega, o GPS a gente fala hoje em dia que agora ele é o nosso informativo assim, ele mostra o ponto aonde a gente quer chegar mas como a gente vai fazer pra chegar nele, a gente tá usando o PPS é isso Camila? PPS, pergunte para saber é isso ai, esse foi um amigo nosso que a gente encontrou agora pela estrada, ele também falou isso, a gente pegou isso também mas na verdade o que a gente vinha fazendo bastante é sempre pegando os mapinhas turísticos agora na cidade, mesmo que a cidade não é, sempre tem alguma casa do turista vai lá conversar com o pessoal que eles vão ter um mapinha, geralmente esse mapinha ele tá definido ali as estradas que são de terra, as estradas que são de asfalto que são mais fáceis de fazer é, pelo menos essa tem sido a nossa experiência né, a gente não tem se acertado muito bem com o GPS talvez a gente tenha que calibrar ele, dar mais uma atualizada, eu não sei mas por hora a gente tá se virando melhor perguntando, conversando com as pessoas, pegando um mapinha local, usando o GPS só pra ver mais ou menos pra onde a gente vai até isso é bom, já que a gente tem, porque a gente conversou com outro viajante e ele falou que também não usava precisa que você nos acompanhe aí, que tem muita gente que acompanha tem alguém indo só por GPS né e funciona? Qual GPS vocês usam? Marca ai pra gente pra gente bom, mas em resumo, o passado todo esse sufoco que no final agora a gente lembrando acaba se tornando divertido né que são esses momentos que fazem a experiência pegar graça, digamos assim né são momentos de apuros que fazem valer a pena até tem outros aqui pra frente que a gente já vem vivenciando que a gente passou um medão e tal e agora a gente já disse que foi a parte mais legal assim mas era no planejamento, lembrem, vivendo uma aventura a cada dia é, isso ai mas então depois de tudo isso a gente enfim chegou em Nova Trento e dá uma olhada aí o que a gente encontrou por lá galera, deu trabalho pra chegar mas estamos aqui, Nova Trento, vamos conhecer? vamos ali vamos lá v luas vriv正as v bathroom v v Legenda Adriana Zanotto 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 Estamos na estrada e a lona se soltou Então aqui eu tô vendo que tá tentando dar um jeito Esse cara não tem as manhas de amarrar a lona Mas como vocês sabem aí cada episódio nosso a gente praticamente vem fazendo uma cidade Então Florianópolis vai ficar pra próxima aventura né meu amor É isso aí lá em Florianópolis a gente também fez bastante coisa legal Mas vocês vão ter que esperar pra ver no próximo vlog de bordo E por hoje é isso Nova Trento tá aí pra vocês a gente ficou impressionado lá com esse santuário lá Ele é gigantesco, é lindo, muito bem cuidado E acho que é isso né Se você gostou deixa o seu like aqui pra gente Se inscrevam também no nosso canal Afinal aí a gente tem muita aventura pela frente pra gente Que ela sempre nos acompanha também em todos os lugares Então a gente tem muita aventura ainda pra embarcar junto com vocês A gente tá com vídeos semanais A gente tá produzindo já dois vídeos por semana Pra quem não sabe ainda um sempre segunda e um sempre quinta-feira Esse já vão ter A gente tá tentando mudar um pouco o estilo O pessoal falou pra gente tentar fazer em vlog Eu vou tentar fazer alguma coisinha Pra ver se eu consigo acelerar muito mais os vídeos E a gente conseguir produzir mais conteúdo Pra que vocês consigam acompanhar mais a gente Muito obrigado de novo Compartilha esse nosso material se vocês gostaram Com os amigos de vocês Deixe seu comentário aqui embaixo Dizendo o que você achou do lugar Se tiver alguma dica, alguma sugestão A gente tá sempre aqui pra ouvir Aquele abraço então Fui! Nossa, eu vejo que você tá parecendo um mongolai de morto nos vídeos Por quê? Eu acho que você tá meio tristinho hoje Você tá tão assim Ah, pois é, faz isso, faz aquilo Eu não tava de nada feliz assim Ui, ui Tá, mas nem, nem todo dia a gente tá tipo Uuu, ah, nossa, tô no gás Uuu, é, uh, uh, uh Vamos ali, vamos fechar a Kombi Vamos, uh Salve, Deus, por que a linguiça? Eu tô vendo com cuidado com essa linguiça Ui, vamos lá por目3 E aí E E aí E aí E aí E aí Ahahahah!